Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hardtronic. Estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E mais uma novidade, galera! Na página inicial do canal no YouTube, tem o site do Hardtronic, assim também como na descrição. Eu deixei aí o link para que vocês possam clicar e acessar para conhecer o site Hardtronic. Então, galera, no vídeo de hoje, nós iremos falar de mais um lançamento. É! Já estava com saudade dos lançamentos de Smart TV. Então, estamos aqui falando da Samsung de 55 polegadas. Ela é uma TV QLED 4K. Então, se você está em busca de uma nova experiência para assistir TV, a Samsung Q60C é a escolha perfeita para você. Com sua tecnologia QLED e resolução 4K, a imagem é tão nítida que você se sentirá dentro do conteúdo. A tecnologia QLED é a mais avançada em termos de cores, brilho e contraste. As imagens são tão vivas e realistas que você sentirá que está dentro do filme ou da série que está assistindo. Além disso, a Samsung Q60C possui HDR, White Dynamic Range, que garante um contraste perfeito e detalhes nítidos. Com as 55 polegadas, a Samsung oferece uma tela grande o suficiente para que você possa desfrutar de uma experiência imersiva sem precisar ficar muito perto da TV. E com seu design elegante e minimalista, a Q60C é uma adição sofisticada a qualquer ambiente. Além disso, a Samsung QLED é uma Smart TV, o que significa que você pode acessar seus aplicativos favoritos, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e muitos outros diretamente na TV. E graças ao seu poderoso processador, você não precisa se preocupar com lentidão ou travamentos. O sistema operacional da Samsung é um dos melhores, é o Tizen, que realmente ele é muito completo e otimizado. Outra característica interessante da Samsung Q60C é a sua compatibilidade com assistentes de voz, como Alexa e o Google Assistente. Isso significa que você pode controlar sua TV com sua voz, tornando a experiência de assistir TV ainda mais confortável e prática. Outra questão interessante é que a Samsung possui diversas opções de conectividade, incluindo Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB e Ethernet. Isso significa que você pode conectar facilmente seus dispositivos favoritos, como consoles de jogos, reprodutores de Blu-ray e dispositivos de armazenamento externo. Em resumo, se você está procurando uma TV de alta qualidade, com recursos avançados, a Samsung de 55 polegadas, QLED 4K e Smart TV, é uma escolha perfeita. Com sua tecnologia avançada, design elegante, recursos de conectividade e assistência de voz, você terá uma experiência de assistir TV sem precedentes. Eu vou falar um pouco agora das características da TV. Essa TV pode ser encontrada no tamanho de 55 polegadas, 65 polegadas e 70 polegadas. Hoje, você já pode encontrar essa TV nas lojas de varejo. No próprio site da Samsung, você encontra o modelo de 55 polegadas, saindo a R$ 3.324,05 à vista. Então, ainda falando das especificações, essa TV conta com um painel de 60 Hz, resolução de 3.840 x 2.160, o modelo que eu estou falando é o de 55 polegadas. No quesito áudio, ela não é Dolby Atmos, mas ela tem som adaptativo, sincronia sonora e potência de 20 RMS. Na questão do Smart Service, ela tem o sistema operacional Tizen, ela tem o Web Browser, navegador e Smart TV+. Características para a game, ela é a Auto Game Mod, a LLM, ela é a Ultra Wide, não é FreeSync, mas é a HG e G. Ela também tem o Game Mode Plus, Zoom do Minimapa e Game Hub. Na conectividade, ela tem três entradas HDMI, o Bluetooth é o BT 5.2, ela tem duas entradas USB, uma Ethernet, uma entrada RF e o Wi-Fi dela é o Wi-Fi 5. Então, recursos adicionais, ela tem o Picture-in-Picture, que é um sucesso aí da Samsung, ela tem sensor ecológico e o consumo de energia é de 150 watts de potência. Essa TV também possui suporte tipo VESA, então, se você precisar colocar a TV na parede, é só você comprar um suporte tipo VESA 200 por 200 milímetros. O controle remoto da TV é um controle moderno, com carregamento por luz ambiente e coleta de energia de radiofrequência 2.4 GHz. Então, galera, o que eu senti falta nessa TV foi a frequência de 120 Hz, entrada HDMI 2.1 e é importante saber que ela não conta com Dolby Vision e Dolby Atmos. Outras TVs aí, até mais em conta e até TVs que não são QLED já possuem esses recursos. Então, galera, vou deixar o link aí na descrição, quem quiser comprar com segurança, é só clicar no link, você vai ser direcionado aí para o site da Amazon, pode fazer a sua compra sem problema nenhum. Peço também que deixe seu like, se inscreva no canal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!